Olá! Quer saber o que é notícia na UFSM? A gente mostra pra você toda semana aqui no TVC. E vamos começar falando sobre a 46ª edição da Feira do Livro de Santa Maria, que começa nesta sexta, 26 de abril, e segue até 11 de maio na Praça Saldanha Marinho. Nesta edição, o professor homenageado é Pedro Brun Santos, do curso de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSM. A feira também homenageia a memória e obra do escritor Humberto Gabizanata, falecido em 2018. Ele também atuou como professor nos cursos de Ciências Sociais e Comunicação Social da instituição. Quem traz mais informações pra gente é o repórter Estevam Limana. Como estão os preparativos por aí, Estevam? Pois é, Maquiaire, tá quase tudo pronto pra iniciar na 46ª edição da Feira do Livro. E a Universidade Federal de Santa Maria vai estar presente aqui na feira com a editora e a livraria UFSM no stand de número 34. Durante toda a programação, o stand vai funcionar da 1 até as 8h30 da noite, e a editora vai estar lançando 8 livros impressos e um e-book, que é quando o livro está na sua forma digital. Além dos livros, o stand da UFSM vai estar promovendo bate-papos, workshops de como funciona o processo de editoração de um livro e também a atuação especial do grupo de trabalho de leitura inclusiva, que vai auxiliar deficientes auditivos e visuais com a leitura. Durante os próximos dias, eu volto aqui da Praça Saldanha Marinho, que é o palco da Feira do Livro, com mais informações para o TVC. Obrigada, Estevam. Fica a dica, então, para você se programar e visitar a Feira do Livro de Santa Maria. No mês de abril, a Polifeira do Agricultor completa dois anos de atividades, realizadas dentro e fora da UFSM. Nesta semana, as edições foram comemorativas. Teve até bolo de aniversário, unidade móvel de coleta de sangue do Hemocentro e a presença do curso de Enfermagem, Técnico em Cuidado de Idosos e Gestão Ambiental do Colégio Politécnico, além do projeto de extensão Flores para Todos e de várias instituições do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O início de cada semestre letivo é sempre muito marcante para os novos servidores da UFSM. Cheios de expectativas, com a carreira que está começando, os novos colegas participaram do Seminário de Recepção e Integração Institucional, promovido pela Progep durante os dias 23 e 26 de abril. Olhares atentos e a alegria estampada no rosto de quem passou pela batalha do concurso público, conquistou a tão sonhada vaga e hoje chega para ser recepcionado pela UFSM. Em 2019, o evento reúne 86 novos servidores que recebem as boas-vindas das pró-reitorias aqui da UFSM. A programação durante os três dias de evento visa, através de palestras, acolher, ambientar e integrar o novo quadro de pessoal aqui da Universidade. O Seminário de Recepção e Integração Institucional é promovido já há vários anos e tem como objetivo acolher e integrar os novos servidores, fornecendo aquelas informações que são consideradas relevantes para a vida funcional deles. Então, normalmente ele é realizado semestralmente aqui no campus de Santa Maria e nos últimos anos também a gente tem feito uma edição no campus de Cachoeira anual, tendo em vista que nesse campus tem ingressado vários servidores novos com a criação do campus. Além dos novos servidores do campus de Santa Maria, também tem gente chegando nas outras unidades da UFSM. Bom, eu acredito que é de grande importância, muito relevante, tanto para os profissionais aqui da sede, quanto para os foras de sede, porque possibilita a troca de experiências, o maior conhecimento da universidade, dos órgãos, até porque a gente faz muito contato aqui com a UFSM de Santa Maria, então acredito que é muito importante. No primeiro semestre letivo de 2019, a UFSM conta com 34 novos docentes e 52 técnicos administrativos em educação. O clima por aqui é de gratidão e também de grande expectativa para retribuir para a sociedade o conhecimento adquirido. A expectativa é sempre a maior possível. A carreira docente na UFSM, ela traz muitas oportunidades pessoais, profissionais, mas também a oportunidade de devolver para a sociedade aquilo que nós conseguimos fazer durante toda a carreira como docente, e agora como docente contribuir de uma forma mais ativa mesmo com a sociedade, com projetos de pesquisa e de extensão, com uma qualidade no ensino, em sala de aula e devolvendo para a sociedade novos profissionais que vão também seguir esse ciclo de contribuição. E é nessas trocas entre docentes, entre técnicos, entre estudantes, com a sociedade que nós crescemos. Nós crescemos também como universidade. Que bacana! Desejamos aí as boas-vindas aos novos servidores e que possam construir uma boa trajetória profissional em nossa instituição. E a equipe de atletismo da UFSM vai em busca de mais um título. Após a recente conquista de cinco medalhas no Grand Prix Sul-Americano Estrela Puente, que aconteceu nos dias 23 e 24 de março no Uruguai, desta vez, o grupo com cerca de 30 atletas participará do Estadual de Atletismo Sub-20, no dia 27 de abril, na Sociedade Ginástica de Porto Alegre. No ano passado, a equipe ficou em quinto lugar na classificação geral do campeonato. A expectativa da comissão é de alcançar melhores marcas neste ano. Nesta semana, o reitor da UFSM, Paulo Burman, cumpriu a agenda em Brasília. Ele participou do lançamento da Frente Parlamentar pela valorização nas universidades federais e foi recebido pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Júlia Dotto. Na terça-feira, dia 23, o reitor esteve em Brasília participando do lançamento da Frente Parlamentar, responsável por reiterar a importância das universidades públicas do Brasil. O ato contou com a presença de parlamentares e diversos representantes de entidades educacionais de todo o país. O reitor aproveitou ainda a oportunidade para convidar o vice-presidente Hamilton Mourão para a inauguração do campus de Cachoeira do Sul da UFSM. Segundo o reitor, este pode ser o começo de um importante canal de diálogo entre a universidade e o governo federal através do gabinete do vice-presidente. Júlia Dotto, diretamente do gabinete do reitor, para o TV Campus. De volta para você, Ana. Obrigada, Júlia, pelas informações. E o TVC vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar as notícias da UFSM toda semana no canal 15 da NET e no ufsm.br barra tvcampus. Confira também a TV Campus no Facebook, YouTube e Instagram. Até mais!